Pessoal, vamos falar uma dica agora pra vocês aqui de nó, de união, usando essa máquina aqui de fazer nó. Essa máquina aqui é um lançamento da YGK, justamente pra ajudar aqueles pescadores que tem dificuldade de fazer o nó SF. Essa máquina aqui, ela vai resolver o teu problema te ajudando a fazer o nó. Eu não vou fazer o nó com pressa, tá? Eu vou fazer o nó até explicando pra vocês, pausadamente. E vou marcar aqui no celular o tempo, mais ou menos, que você vai levar pra fazer esse nó, tá? Então vamos lá. Iniciei, não vai ter corte, tá? Iniciei já o tempo, não vai ter corte. Passo a linha pela máquina aqui. Ela vem com uma borrachinha que você levanta essa borrachinha aqui. E passa a linha pra prender. Prendi a linha aqui. Depois que eu prendo a linha aqui, eu vou girando aqui. Colocando linha pra dentro. Normalmente umas 10 voltas é o suficiente pra você fazer o nó aqui, tá? Depois eu vou pegar aqui o flucarbono. Gosto de dar uma enrolada aqui no dedo com flucarbono pra ele não sair. Seguro a maquininha aqui e rodo com ela pra frente, ó. As 20 vezes aqui, ó. Depois que eu girei aqui pra frente, dou um pouquinho de espaço. E continuo girando, porém agora voltando, tá? Por cima aqui, ó. Beleza. Depois eu tiro aqui a minha linha. E aqui o meu líder, eu vou fazer o acabamento, tá? O acabamento é muito fácil. Você pega a sua linha aqui, ó. Girei. Aqui. E passo cinco vezes. Uma... É, voltando, tá? Cinco vezes aqui, voltando. Duas. Três. Eu gosto de deixar esse pedaço grande pra poder fazer os apertos depois, tá? Quatro. Cinco. Cheguei aqui, tá? Vou salivar. É importante você salivar aqui, ó. E... Agora é só fazer os apertos aqui, ó. Apertei aqui. O que acontece é que esse nó, ele estrangula a linha, né? E aí a linha vai fundindo uma na outra. Apertei aqui. Puxo um lado, puxo outro. Último aperto. E agora eu venho aqui com a minha tesoura. Corto o múltiplo. Corto o que sobrou de flúor. Aqui, ó. E queimo esse pedacinho aqui da múltiplo. Pronto. Ó. O nó tá pronto. Em quatro minutos e dezoito. Quatro minutos e vinte e tal. Ó. Agora eu parei ali. Agora eu vou te mostrar o nó aqui prontinho. Pedir pro Hugo dar um close aqui no nó. Colocando aqui na luva. Que ela é preta. Então ela vai dar um contraste aqui legal. Aqui, ó. Então o nó fica perfeito. Muito fácil de fazer. Qualquer pessoa com essa máquina de nó agora vai fazer o nó SF com muita facilidade. Em quatro minutos você termina o seu nó. E volta pra pescaria. Ok? Nossa dica de hoje. Maquininha de nó aqui da YGK. Salvando a vida de muito pescador por aí.